Ecolalia, palilalia e ecopraxia. As alterações ou patologias que podem ser observadas na linguagem ou na fala são variadas, devido a diferentes causas ou motivos, mas dessa vez eu vou me concentrar em uma alteração de fala muito característica. Eu vou falar sobre ecolalia. Você provavelmente já ouviu falar desse conceito ou nunca ouviu falar dele. O objetivo desse vídeo é fornecer todas as informações relevantes sobre a ecolalia, mas também ao longo desse vídeo vou desenvolver temas tão importantes e interessantes como, por exemplo, a classificação dos diferentes tipos de ecolalia, as causas da ecolalia, características da fala de uma pessoa que sofre de ecolalia, como é a atuação do fonaudiólogo nos casos de ecolalia e, por fim, eu vou dar conselhos e orientações para poder se comunicar com uma pessoa que sofre de ecolalia. Como você pode ver, eu vou abordar temas muito interessantes que farão e ajudarão você a entender melhor as pessoas que sofrem de ecolalia. Bem, vou começar a explicar e quero e espero que lhe ensine algo novo e esclareça suas dúvidas. Quero lhe dar uma definição simples do que se entende por ecolalia. Ecolalia pode ser definida como aquele distúrbio de fala que envolve a repetição automática e inconsciente das palavras, sons ou frases que foram ouvidas recentemente em uma conversa ou em algum meio. Essas repetições feitas pelo paciente com ecolalia podem ser repetições exatas ou podem ter alguma variação do que ouviram. Esse tipo de distúrbio de fala pode ocorrer ou aparecer tanto em crianças quanto em adultos. No caso das crianças, quando inicialmente começam a falar, elas aprendem por imitação, até que a linguagem e a fala se consolidem até os 3 anos de idade. Mas após esses anos, se for observado que a criança segue esse padrão de repetição de palavras ou frases, é aconselhável realizar uma avaliação por um especialista, o fonaudiólogo, para verificar se estamos diante de ecolalia ou simplesmente outra patologia. Quando a ecolalia está presente em crianças, é porque existe outra patologia oculta, como nos casos do autismo. A ecolalia também pode estar presente em adultos. Quando isso acontece, é porque, como nas crianças, os adultos sofreram ou sofrem de uma doença neurológica básica, como nos casos de acidente vascular cerebral, afetando assim a área da fala do cérebro. Seja qual for a causa ou origem da ecolalia, é muito importante iniciar o tratamento com um fonaudiólogo o mais rápido possível para interagir efetivamente com esses pacientes que sofrem de ecolalia. As ecolalias, elas são atualmente classificadas da seguinte forma, a ecolalia evolutiva. Nesse caso, as ecolalias evolutivas são características das crianças apenas. São aquelas ecolalias que se caracterizam porque o que foi ouvido é imitado ou repetido, mas a princípio não entendem muito bem o que estão repetindo, mas em pouco tempo entenderão. Aí tem a ecolalia não evolutiva. Nesse caso de ecolalia, podemos fazer a seguinte distinção. A ecolalia segundo a estação. Ou seja, nesse caso, a ecolalia é classificada de acordo com o tempo que leva para emitir uma resposta ao que foi ouvido. Dependendo do tempo ou do tempo que leva entre a produção original e a repetição do que é ouvido, a ecolalia pode ser classificada em ecolalia imediata ou ecolalia atrasada. A ecolalia imediata é essa ecolalia que se caracteriza pelo fato de uma pessoa emitir a imitação do que é ouvido quase imediatamente. Podemos dizer que esse tipo de ecolalia são as mais frequentes. Agora, a ecolalia atrasada é a imitação ou repetição das frases ou conversas ouvidas. Elas são repetidas após algum tempo, ou horas, ou até dias depois. A ecolalia, segundo a intencionalidade ou segundo a sua funcionalidade, essa classificação, a gente encontra mais dois tipos de ecolalia. A funcional e a não funcional. Então, são aquelas ecolalias cuja comunicação tem a intensidade ou a finalidade de poder comunicar uma imagem. A não funcional, nesse caso, o paciente com ecolalia, repete a mensagem sem saber o que está imitando. Ou seja, ela repete ou imita e o propósito ou a intenção não é a comunicação com o seu receptor. As pessoas que sofrem desse distúrbio de fala não se caracterizam apenas pela repetição ou imitação do que ouvem, mas também sua forma de se comunicar possui uma série de características. Essas outras características da ecolalia são as seguintes. O vocabulário usado pela pessoa que sofre de ecolalia costuma ser muito escasso. Portanto, apresenta um léxico muito limitado. O tom de voz que eles usam quando falam é muito monótono. Então, é sempre linear, com o mesmo ritmo e entonação. O paciente com ecolalia, no momento em que precisa estruturar uma frase, o faz de forma errônea. Ou seja, eles não utilizam a ordem cronológica da estrutura de uma frase, que é sujeito, verbo e predicado. Eles geralmente não entendem a maior parte do que ouvem. Ou seja, há uma falta de compreensão. E como consequência do ponto anterior, de não entender o que ouvem, a resposta ou a resposta que emitem, na maioria dos casos, não faz sentido ou está fora de contexto. A ecolalia, ela pode ser confundida com outros distúrbios da fala? A resposta é sim. Eu já listei os sintomas e sinais mais característicos da ecolalia. Mas devo dizer que existem outras patologias ou distúrbios de fala que podem ser confundidos com a ecolalia, pois alguns deles apresentam sintomas ou sinais em comum ou muito semelhantes. É por isso que é muito importante conhecer as diferenças entre ecolalia e outros distúrbios de fala. É muito comum confundir ecolalia com palilalia e ecopraxia. Mas o que é palilalia e qual a diferença entre a ecolalia e a palilalia? Ambos os distúrbios da fala são a repetição descontrolada. Mas a palilalia é uma repetição muito rápida. É rápida, sim, mas são mais nas últimas palavras que você ouviu. Fazendo uma repetição ou imitação como se fosse um eco. E como falei anteriormente, a ecolalia também pode ser confundida com ecopraxia. Tanto na ecolalia quanto na ecopraxia, uma conversa ouvida também é repetida ou imitada. Mas no caso da ecopraxia, essa imitação do que se ouve é acompanhada também por uma imitação ou repetição de gestos ou movimentos feitos pelo receptor. É por isso que no momento em que o especialista avalia o paciente, é fundamental levar em conta esses dois conceitos que acabamos de mencionar e saber diferenciá-los. E como é a intervenção do fonodiólogo com a ecolalia? Um ponto muito importante sobre a ecolalia é que esse distúrbio da fala não tem cura. Por isso, é fundamental a intervenção do fonodiólogo em conjunto com outros especialistas para melhorar a comunicação do paciente com o seu receptor. É por isso que o tratamento que o paciente com a ecolalia deve seguir tem que ser um tratamento multidisciplinar. Os objetivos que o fonodiólogo deve estabelecer dependerão, grande parte disso, do grau de afetação que o paciente apresenta e da idade do paciente. Para isso, é muito importante que seja realizada uma avaliação do paciente, levando em consideração todos os fatores e o número de repetições que ele realiza. Feita a avaliação, é hora do fonodiólogo desenhar um tratamento personalizado para cada paciente com a ecolalia. Então, os principais objetivos a serem alcançados são os seguintes. Diminua o número de repetições ou imitações. Melhore a comunicação. Enriqueça o vocabulário ou o léxico do paciente. Que essa comunicação seja eficaz e produtiva. E caso o paciente apresente algumas alterações ou algum distúrbio neurológico básico, o fonodiólogo deve tratar as duas patologias ao mesmo tempo. Mas o tratamento vai depender do grau de envolvimento do paciente. Uma parte importante do tratamento é a colaboração de familiares ou pessoas próximas ao paciente. Eles vão nos contar como está a evolução e como o paciente está se desenvolvendo no seu dia a dia. Para atingir essas metas ou objetivos, o fonodiólogo pode fazer uso de uma ampla variedade de recursos para captar a atenção e a colaboração do paciente. Para isso, podemos utilizar aparelhos digitais, cartões, cartazes, jogos e outras coisas. Dependendo do gosto do paciente e do que mais chama a sua atenção. A colaboração familiar é essencial para os casos de paciente com ecolalia. Bom, nesse ponto, eu quero propor algumas recomendações muito simples que os familiares podem seguir no ambiente familiar e no dia a dia. É muito importante que o familiar nunca repreenda o paciente com ecolalia quando ele realiza as repetições de forma descontrolada e involuntária. Por outro lado, as frases que o familiar faz devem ser simples e claras para que o paciente possa compreendê-las. As perguntas que são feitas também devem ser claras e simples, de modo que uma resposta igualmente simples, como um sim ou não, possa ser elaborada. Mas não apenas as frases e perguntas devem ser claras e simples, é importante também que o vocabulário seja simples e as palavras conhecidas do paciente sejam usadas. É importante que o familiar fale devagar, em ritmo lento, para que a pessoa com esse distúrbio de fala possa entender melhor a mensagem que deve ser transmitida. Não há necessidade de forçar uma resposta rápida e imediata. É importante dar tempo ao paciente para dar uma resposta. Assim como o fonodiólogo utiliza vários métodos de comunicação nas sessões, o familiar também pode utilizar esses métodos para se comunicar com a pessoa com ecolalia. Por isso, você pode usar cartas, fotografias ou desenhos para facilitar a interação. Quando o familiar deseja se comunicar ou conversar com ele, também é importante que o ambiente ao redor seja tranquilo e sem ruídos, para que não se distraia e possa focar no que está sendo comunicado a ele naquele momento. E por fim, o familiar deve evitar verbalizar frases muito complexas e longas. Da mesma forma, não é apropriado usar frases ou provérbios na conversa. Isso dificulta, sabe? Dificulta muito a compreensão da mensagem. Bom, pessoal, essas são recomendações muito simples, mas que implicam aplicar um pouco de paciência e ser muito tenaz e constante. Tchau, tchau!